Ainda com notícias aqui de Piuí, foram plantadas duas árvores de óleo na rodovia MG 341 no Trevo, que dá acesso à cidade de Bambuí, no local popularmente já conhecido como Trevo da Árvore de Óleo. O local é conhecido assim por causa da grande árvore que havia ali, mas que morreu após um incêndio que danificou a vegetação local no ano passado. Desde então, o Trevo estava sem nenhuma árvore. As árvores foram plantadas após o ocorrido, visando recuperar o ambiente afetado. O óleo presente nessas novas mudas é conhecido por sua resistência a altas temperaturas e por suas propriedades que auxiliam na recuperação do solo.